Erlano, boa noite a todos e a todes, super educado, gentil, boa noite Erlano. Cassiano, o que achou dos rumores de hoje da capitalização da Taesa? Se proceder, você considera uma boa para a empresa? Então, vamos lá, não é bem rumor, né? É, bom, pode ser considerado assim. Foi comentado até na abertura de mercado, que havia sido comentado pelo Brasil Journal, se não me engano, é isso. A Taesa saiu agora à tarde, dizendo que não tem nada fechado, nada certo ainda. Eu não sou muito de comentar rumor, mas esse daí parece que não está fechado, mas tem algum nível de conversa interna da empresa. O que é falado ali é deles possivelmente terem de 1,5 a 2 bi de reais para poder ter mais força na disputa de operações de leilão de transmissão. A operação trabalha com transmissão, que basicamente você disputa ali com meio que um orçamento para como é que vai ser feita a obra, tempo de efetivação da obra, até a eletrização, e aí você passa a receber a RAP e a Receita Anal Permitida, que é basicamente um fixo que você ganha para rodar a operação. A Taesa, que já teve no portfólio, rendeu um ganho bom para a gente, opera muito bem, basicamente uma cash cow, então basicamente é uma vaquinha de grana, ela fica ali paradinha, produzindo, produzindo, sem muito risco envolvido, e é uma operação que, não sei quem é que tem percebido, quem é que acompanha, mas através de Neo Energia, especialmente, e Engie, Taesa ainda não estava nessa vibe, mas Taesa saiu do portfólio e ficou Neo Energia e Engie, por onde a gente ainda acaba acompanhando participação em leilão de transmissão. E acabou que começou a ficar muito competitivo os leilões de transmissão, de modo que está cada vez mais complicado ter um grande ganho ali, então fica uma disputa entre só quem é absurdamente muito eficiente ou quem está disposto a arriscar, vencer o leilão, sem propriamente uma capacidade, assim, muito das melhores de fazer aquilo ali vingar. Então você tem operações que estão buscando estratégias diferentes para avançar no leilão e ter maior competitividade. A Taesa, aparentemente, está cogitando por levantar uma grana através de captação de venda de ações para poder alocar mais forte no investimento. Eu acho que a parte técnica de o quanto isso vai ajudar ou não vai ajudar no ganho de competitividade de leilão não é uma parte, provavelmente, que eu consiga avaliar, porque é uma parte muito mais deles lá que tem experiência com competição para leilão de transmissão do que qualquer outra coisa. Agora, a parte da forma e o formato de financiamento, eu acho que é um dos formatos de financiamento mais plausíveis nesse momento. Se você considerar o nível de juros que a gente tem, por mais que seja uma operação com risco muito reduzido, por mais que seja uma operação com expertise naquele setor, o que acaba reduzindo mais ainda, risco percebido, você tem um nível de preço ativo que ainda está em níveis consideravelmente altos. Não acho que descansar da realidade, mas altos especialmente comparativo com o resto do mercado. Então, me parece uma escolha bem positiva de você capitalizar para poder tentar ganhar leilões de transmissão através de conseguir novos sócios ou ampliação de posição dos sócios já existentes versus ir tomar capital a mercado pagando juros, especialmente nesse momento. Então, acho que inteligente, eles estão bem posicionados para isso. O preço deles está bem acima do que vinha rodando há bastante tempo, de modo que a captação vai ser pagando um preço mais próximo de um valor mais justo para a operação do que em momentos anteriores. E não acho que a diluição é algo problemático para quem está comprado lá dentro. Esse tipo de operação vai acabar tendo reflexo daquilo ali em aumento de dividendos, o que propriamente não vejo como problemático. Acho que a forma de captação foi bem escolhida. Mas aí a gente tem que ver se isso de fato vai ser levado à frente. Eles saíram hoje dizendo que não há nada certo. Não há nada certo, não quer dizer muita coisa. Mas não acho que seria um problema fazer para o follow-on. Eles são bem posicionados no que tange o preço do ativo e, de fato, a alavancagem hoje em dia não é a primeira opção que se escolheria. Você está pagando juros consideramente mais altos, mesmo tendo os juros mais baixos ali pelo setor no qual ela está inserida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.